O que seria se não existisse amor? Ninguém não chorava E nem sentia uma grande dor Vivo sofrendo no mundo Por um amor vagabundo Que não me compreendia Pedia que me amava Mas só me enganava Eu sofria de noite e de dia Eu sofria de noite e de dia Enquanto ela Foi vivendo Deu ao irmão Vendendo seu coração Magoando O peito Música Música Hoje vive abandonada Seguindo o rumo do nada Só a tristeza te abraça Só a tristeza te abraça Música 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 Música